Meditação 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 Essa noite você é todo meu Oi Essa noite você é todo meu Tudo bem Primeiro vamos parar com a Coca-Cola, né? Toma isso aqui Isso aqui é um calmante natural, tá? Pra você ficar mais calmo Hum Bom, bom Agora esse aqui Esse aqui é pra ficar legal E esse Último É pra ficar, é Pra ficar feliz da vida Pronto Prazer Eu sou a Mônica Eduardo Eduardo É 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